Sente o grave do mega batidão oficial O que modifica o beat é o Manoloche O Magnife, o Magnife, o Magnife Chegou ele o brabo, DJ Brina em PZS Conheci uma caipira, original do céu Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto uns pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É braba na cama, divulga e afinada Falou que ia me mostrar que não é só pena votar Calopera, não para de galagá, calopera Calopera, não para de galagá, calopera Calopera, não para de galagá, calopera Ela chega quebrando o barrafo, a menina fode a peça Dá aula na sentada, rainha do trepa-trepa Ô novinha, você é demais Ô novinha, você é demais Tá no meu cavalo, empinolha pra trás Calopera, não para de galagá, calopera 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 Calopera, calopera Turn it up, we might as well be lovers on the sun Pode ver com o pente, o pão do rosto Pague bem, pague bem Chegou em Irlanda, de ser bem na empresa